Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a gente vem aqui falar do projeto de lei 365 de 2019, de autoria do Poder Executivo, mensagem 13 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de orçamento anual de 2020 e da outras providências. Senhor presidente, nós do pessoal apresentamos 17 emendas, são emendas a fim de transparência para a LDO, um dispositivo importantíssimo para todo o trabalho dentro e fora do Poder Executivo e aí é importante destacar a emenda número 155 de nossa autoria, que inclui no artigo 22 a seguinte redação, inclui-se onde couber o seguinte inciso ao parágrafo terceiro do artigo 22, onde couber a seguinte redação, lista dos 100 maiores contribuintes inscritos na dívida ativa discriminado por situação da dívida e os valores devidos. por que isso senhor presidente? A gente tem pelo menos os 100 maiores devedores com o estado do Rio de Janeiro, isso representa concretamente 100 bilhões de dívida e é por isso toda vez que a gente fala que o governo não consegue ter concretamente recursos, a gente também tem que falar de quais são essas empresas, então a gente está listando 100 empresas que mais devem na contribuição para o estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma isso também traz transparência e a divulgação senhor presidente dos nomes dessas empresas são fundamentais para que a gente possa também ver quem são os maiores devedores do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala que não temos arrecadação suficiente para que a gente possa investir em áreas centrais do serviço público é porque a gente não está cobrando quem deve ser cobrado como empresas que são devedoras senhor presidente, eu estou falando de 100 bilhões só no Rio de Janeiro e aí senhor presidente também trazer que hoje a gente tem uma situação de cinco anos sem que os servidores recebam reajuste e o governador Witzel quer fazer a recomposição no final do seu mandato ou seja em 2000 e a gente precisa trazer todo esse debate porque não há senhor presidente uma prioridade não no reajuste dos servidores e das servidoras e que também não se tem ideia dessa do quanto terão que ser demitidos esses servidores existe aí esse programa de demissão voluntária que está apontado na LDO como prioridade desse governo mas não há detalhes de como isso será feito isso é gravíssimo senhor presidente por isso é achamos muito estranho eu acho que prestamos um desserviço aprovar a LDO da maneira que está sem transparência sem que a gente possa falar de onde esses recursos estarão na verdade sendo regularizados então por isso apresentamos essa emenda e a gente queria senhor presidente que fosse incorporado para que a gente tivesse mais transparência do que porque o que o que a gente vê na LDO é pouca transparência pouca discussão sobre para onde que vai levar esse programa de demissão voluntária enfim senhor presidente é uma emenda que leva muito em consideração a realidade do Rio de Janeiro que clama por mais transparência e clama também que a gente possa ter os recursos é fundamentais para todas as políticas públicas colocadas no estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhor presidente